E hoje a gente tem realmente tecnologia para ajudar nisso, né? Antigamente nem isso a gente tinha, mas hoje a gente tem. Então, quando a gente fala de diabetes, por exemplo, a gente tem aliados importantes que são os aparelhinhos, entendeu? Em geral. Tem aparelhinho para tudo que é gosto, né? Mas a gente tem... Já que a gente quer olhar para a glicose, já que a gente quer entender por que a glicose está subindo, use isso, invista nisso, entendeu? Talvez o posto te dê lá um pouquinho de fita, talvez não, dependendo do seu caso, mas invista nisso. Veja o que as coisas do seu dia a dia fazem com a sua glicose. Hoje em dia é mais fácil conseguir isso e é mais fácil que você tire algum sentido disso também. Combinado? Pergunte os seus porquês, tá? Por que que subiu? Por que que sobe tanto? Por que que sobe aqui? Por que que sobe ali? Entendeu? O que que faz cair? Tem que fazer essas perguntas, né? Como é que eu resolvo? Tem que ser... Essa curiosidade vai ter que partir de vocês. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau.